Bom dia, família amada, na mais gloriosa e perfeita paz do Senhor Jesus. Amém? Eu sou a sua irmã em Cristo, Marli Regiane, iniciando mais um Devocional Diário nesta manhã de quinta-feira. Que Deus abençoe você, seu dia. Sejam bem-vindos a mais este Devocional intitulado A Fé Produz Perseverança e esta completa a ação. Vamos orar para iniciar a nossa leitura. Querido e amado Deus, aqui me coloco na Tua presença, Senhor, iniciando mais este Devocional. Pedindo que o Senhor venha abençoar-nos, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor. Dai graça, dai sabedoria, dai entendimento da Tua Palavra. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. A nossa leitura é em Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4, que nos diz Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Vamos, então, refletir nestes versículos. Algumas tempestades em nossas vidas não são resultado de nossa desobediência. A Deus são o resultado da nossa obediência. Um bom exemplo disto é Jó. O que Jó fazia de errado, quando todas aquelas calamidades lhe sobrevieram? Nada. Na verdade, ele estava indo tão bem, que Deus se gabava dele, na presença dos anjos e de Satanás. Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8. Aí os ataques a Jó começaram. Foram permitidos por Deus para provocar uma mudança na vida dele. Então, Jó passou por uma tempestade de aperfeiçoamento. Tiago escreve Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A principal objetivo de uma tempestade de aperfeiçoamento é nos tornar mais semelhantes a Cristo. Podemos pensar que quando acontece algo de ruim, isso vai sempre acabar em algo de bom. Pois Romanos, capítulo 8, versículo 28 diz Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Embora haja alguns males que Deus faz virem para bem, há também males que sempre serão males. Vamos lembrar o versículo que vem depois, de Romanos 8, 28. Pois aqueles que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Está no versículo 29. A meta final de Deus não é nos tornar felizes, mas nos tornar santos. E acredito que quando formos santos, seremos afinal felizes. A questão não é a felicidade, é tornar-se mais como Jesus. Deus tem planos para nós, sempre teve desde o princípio. E Cristo preparou um lugar especial para um povo fiel, um povo zeloso, um povo de boas obras. Um povo que obedece a palavra do Senhor, que serve e segue ao Senhor. Por isso, passamos por diversas provas. Somos provados para ser aprovados. Aleluias! E com fé e perseverança e confiança no Senhor, seremos fortes, maduros em Cristo, porque Ele é a nossa rocha e a nossa fortaleza. E assim venceremos todo o mal e herdaremos o reino dos céus. Amém? Guarde esta palavra no teu coração. E agora, vamos orar para encerrar essa nossa reflexão. Querido e amado Deus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, santa e maravilhosa, por nos ensinar o caminho verdadeiro, por nos ensinar como nos portar, Senhor, para agradar a Ti. Ah, Pai amado, aumenta nossa fé, Senhor, que possamos ser perseverantes, maduros, íntegros, mediante o Senhor, que possamos ser santos. Aleluias! Assim como o Senhor é santo, para poder entrar na presença do Senhor e entrar no reino dos céus. Abençoa cada um, meu Pai. Ajuda! Toma cada um pela mão, Pai, dando força e dando graça, Senhor. Abençoa o nosso dia e fica conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém! Meus amados, muito obrigada pela Tua presença aqui neste devocional. Que Deus abençoe incrivelmente o Teu dia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração. Um beijo no teu coração.